Olá, anda pela escadaria Leonor, bom dia, bem vindos a mais um vídeo, hoje eu vou gravar um vlog, na verdade é o último dia, espere aí, é o nosso último dia de feiras, que até termina amanhã, amanhã vamos embora, estamos em Algofeira, no Algarve, e são de manhã de 8h30, e vamos tomar o pequeno almoço e vamos aproveitar hoje a praia, Felipe Martins, estou ali nos elevadores, eu, eu li na voz pela escadaria porque não há de elevador, e é isso, nem tour, nem nada gente, eu vi mesmo, a minha cabeça era tipo descansar, eu precisava tirar estes dias pra mim, pra descansar e realizei, consegui, então hoje decidi gravar e vou ver se gravo o máximo possível para vocês, mesmo que fique, mesmo que fique um vlog maiorzinho, vou também gravar o máximo possível, o que eu consegui para vocês embora, já não estou sempre meio habituada a gravar, então a gente vai agora para o almoço, pequeno almoço, bom o hotel é muito giro, já nem me lembro o nome, isto aqui não é um grupo português, aliás parece que estamos tipo em Marrocos, o hotel é todo decorado desse género, muito giro, depois tento filmar para vocês, estamos agora a ser a chegada, estamos aqui para o restaurante, para o pequeno almoço, as comidas e tudo gente, não é aquela comida que a gente está habituada, tipo tradicional, sabem do hotel, também tem, é óbvio, tem algumas coisitas, mas os tamperes e tudo, é aqueles tamperos, não sei explicar, não sei explicar, é muito gostosa, mesmo, para não ser onde é que está o meu marido, supostamente onde já está o meu marido, ou não é isso, por exemplo, aqui, que é a parte do restaurante, o restaurante é aqui dentro, e estão a ver, ainda está desligada esta fonte, na parte de cima é que está mais para ver o tipo de móvel e tudo, mas tem fonte, e tem uma entrada, vou-vos tentar mostrar lá fora, esta é uma das entradas, não é a principal do hotel, tem bastante, tem bastante esforço, olha, tem bastante esforço, olha, vou tentar descer aqui, pronto, tenho as bandeiras, estão assim, uma almoço, estão lá dentro, E aí é este do hotel que estamos, é um aparte do hotel, e depois está securinho, e vem no ofício, que eu estou desarmado, então bora lá, para dentro, para comer, olhem como ali não está morena, meu Deus, ela dela já é morena, que cor linda, mara, bora comer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, acabamos de chegar à praia, já há algum tempo que eu não dizia nada, porque na verdade a gente comeu, e decidimos ir um pouco até o quarto, por sério, porque eu sou daquelas mesmo por causa da desistão, porque eu sou, tipo, sim, é uma coisa mais praia, é sempre mais fresca, porque vamos chegar então à praia, à praia dos alemães, e eu preferia vir assim mesmo por causa dos miúdos, na hora mesmo de ir à água, porque nem sequer trouxe guarda-sol, nem nada, então é mesmo só toalhas, e portanto trouxe de lá, claro, que assim dá para ir direto à água, secar, e voltar para o hotel, para onde está, para secar, e vou-vos mostrar um pouquinho. Também não dá para mostrar muito, não é, porque eu não quero filmar pessoas, e vou filmar-se. A Elenor, a Elenor está com meias, porque, pronto, ganha aqui mais alta, só porque ela tem um pouco de alvencinho, e ela ganha várias feridinhas, e é mais confortável para ir lá. Muito mar, pelo dedo, vocês não estão bem a ver a necessidade que eu tenho. Estas férias não foram programadas. Nem um pouco. Esta zona aqui é de barcos, por isso nós não podemos estender aqui. É, um barco escorrega. Como eu estava a dizer, não foi programada, a gente não... Não temos, há muito tempo nem nada. No domingo estávamos a ver, e apareceu-nos este hotel, com tudo incluído, 5 estrelas. E o preço estava incrível, estava fantástico, gente. Tipo, a gente só veio de segunda, a quinta, vamos amanhã embora. Tipo, é o suficiente, gente. E como eu vos estava a dizer, tudo incluído, nós os quatro, já depois ainda vos volvemos ao quarto, ainda hoje, quando estiver arrumadinho, não é? E, simplesmente, temos 500€. Estamos valgando em Alcoveira e isso, tipo, um hotel 5 estrelas com tudo incluído. É uma raridade. E a praia. A maré hoje está mais baixinha. Martim, tudo contente. Bora lá então estender a toalha. Estes miúdos estão a apanhar pontos, quer dizer, a miúda grande. E a miúda pequena, média. Olhem este mar. Estes são... Maraviosos. Estão a ir no ar, não apanhar. Tantas. Que lindas. Rosita. Que lindas. Então agora vamos aproveitar o mar. E é isso. Quando formos almoçar, quando formos para ir para o hotel, volto a comunicar. Agora vou aproveitar para descansar. É isso. Bom, nós saímos agora da praia. E... De momento é uma hora. Então como a gente tem tudo incluído, viemos. Eu acho que tipo de tarde e tudo. Vamos aproveitar. Vamos ficar aqui pelo hotel. Porque parece que não, mas a praia cansa. Então a gente vai agora almoçar. ou vou ver tipo... Algum coisa aí. Deixo já as toalhas na zona da piscina. E assim, não sei. Vamos ver. Vamos andando e vamos vendo. O que é interessante nisto é não ter... A não planear. É uma das coisas que eu pessoalmente... Assim, eu gosto de ter a vida planeada, mas ao mesmo tempo este tipo de coisa eu não gosto de ter planeado. Não sei se entende. É assim. Vamos lá então. Tchau. 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 E é isto. A Leonor não quer nada. Nós vamos comer isto e depois talvez vá à parte do restaurante. Bom, eu não disse mais nada. Na verdade já são quase 6 horas. Nós estivemos na coxina até agora e nem sequer viemos ao quarto. Então vamos agora. Estamos aqui sentados nesta parte de recepção na parte de cima. Os quartos. Estavam a limpar agora o nosso quarto. Eu vou aproveitar que ele está limpinho e vou-vos então fazer um tour. Aproveito para mostrar então aqui a zona onde eu estava sentada. Que é assim a minha sala de estar. Aqui, ali é uma parte dos quartos. Ali. Aqui tem outra sala de estar com um jardim. Clarabóia. Tem bastante iluminação. Ali mais clarabóia. Aqui é a parte de baixo. Ai, meu Deus, meu olho. Ali é onde eu vos mostrei. E agora vamos para dentro. Vamos fazer o tour. E... Ah, copinho com gomas. Agora vamos para dentro. Eu vou-vos fazer o tour pelo apartamento. Não é quarto, é apartamento. E é isso. Vamos tomar banho todos, não é? Para... Não, não sei. Bom, tinha a legião, gente. Então, como eu estava a falar, vou então aproveitar. Acabaram agora de fazer a limpeza. E vou, então, fazer o tour pelo apartamentozinho. Para vocês verem que é super espessoso. É bem grandinho, gente. Muito fixe mesmo. Tem tudo o que a gente necessita. E para depois também tomamos banho e vamos ver uma série assim antes de irmos jantar. Não sei se hoje vamos ir a dar uma volta ou não. Hoje é o último dia aqui. Amanhã a gente já vai embora. E é isso. Vou, então, mostrar-vos o nosso quarto, o nosso apartamento. Vou fazer o tour. Então, aqui é a porta de entrada. Assim a gente entra e ficamos assim, Filipe, e ficamos assim com esta visão de um hall de entrada que é bem espaçoso. É bem espaçoso. Estão a ver? Tenho aqui um roupeiro. Depois tem aqui a porta da casa de banho, ali do nosso quarto, sala e a kitchenette, a cozinha. Vamos, então, começar por aqui. A gente mal entra. Entra aqui na kitchenette, que é bem pequenininha. Estão a ver? Já tenho aqui tralha, foi da gente vir para cima. E tem logo acesso à sala, que é bem grande, bem espaçosa. E tem aqui tudo o que precisa de género, tipo máquina de lavar louça. É antigo, mas bastante. A gente não usou, porque a gente lá estava, e com tudo incluído. Tem fogão, exaustor, micro-ondas, máquina de lavar roupa, que eu também não usei. Eu vou lavar tudo em casa, férias a férias, já. Estão a ver? O frigorífico aqui, como eu venho com tudo incluído. Esta aqui foi a única coisa que eu trouxe na viagem, que foi água e os sominhos. Nada mais. E esta aqui nem abri, mas é um congelador. Então, a ver, tem testadeira, tem máquina de café, tem tudo. Para quem não vem com tudo incluído, consegue aqui fazer à vontade refeições. Eles colocam detergente, expõe-se a tudo. Depois, então, se irmos daqui, da cozinha, temos ali a sala de estar, sala de jantar e onde os miúdos dormem. Então, entramos aqui, estão a ver, tem a mesa, uma mesa bastante espaçosa. Aqui está tudo escuro. Está tudo escuro. Está ali o Martim, no sofá e a Leonor. O sofá é de abrir e um dorme em cima e o outro dorme em baixo. Ele está aberto. Pronto. Então, ela está ali a rir-se, ela já está no tablet. Ó. Aqui tem estas duas poltronas. Depois, aqui tem uma janelinha assim, tipo, sem baranda mesmo, só janela. E aqui tem a nossa... Uma janela que dá à nossa baranda. Agora, vamos ver, então. Vou-vos mostrar já a casa de banho. Então, estamos outra vez na aula de entrada. Aqui é para o quarto. E aqui para a casa de banho também, bem simples. Aqui, pronto, está a minha tralha. Uma coisa que... Eu ontem abri estas coisas mesmo só por curiosidade. Eu nunca vi noutro hotel. Aqui, olha, está uma coisa de... De costura. Tem... Estava assim que a Leonor já tirou. Tem pasta de dentes. Tem gilete. Tem... Escova de dentes. Toca. Várias coisas. Entendem. Tem discos de desmaquilhagem, cotonetes. Que acho que é gilete. Tem um pente. Tem mil e uma coisas mesmo. Para quem precisar. Não é, gente? Aqui está a minha tralha. E mais alguma. Alguma tralha. Mais alguma. Depois aqui, pronto. Normal. Tem uma... Uma banheira. Tem sanita. Bidé. Pronto. Casa bem pequenina. Está muito cheiroso. Deixaram mesmo tudo limpinho. Então, voltando da aula de entrada. Não. Com quadrinhos e tudo. Temos, então, o nosso quarto. Que é este aqui. Também não é grande. Mas, tipo, o suficiente. Tem um roupeiro enorme. Tem ar-condicionado que trabalha lindamente. Tanto aqui como na sala. O ambiente, o apartamento fica todo excelente mesmo. Tem aqui um espelho. Depois tem o normal. A secretária. Aqui uma coisinha para pousar malas. A TV. Estão a ver? Caminha. Já está ali o computador a carregar. Que a gente vai ver uma série. Depois aqui tem, então, a nossa baranda. Que podemos acessar aqui pelo quarto. Como pela sala. E aqui temos cadeiras. Um conjunto. E uma mesinha. Uma baranda também muito espaçosa. Estão a ver? Bem espaçosa. Temos ali um estendal. E é isso. E aqui é parte da frente. Do hotel. Este que nós estamos. Estão a ver? E é isso, gente. Eu estou a ficar sem bateria. Estou a ficar sem bateria. Vou aproveitar agora para carregar. Mandar os miúdos tomarem banho. Também para tomar. Começar a preparar as coisas. É isso. Para também depois arranjar. Quer dizer, eu não tenho arranjado nada, gente. Nem me maquilhar. Só me maquilhei uma única vez para jantar. Do resto, não. Mesmo. Vai tirar os chinelos. Mais básico dos básicos. E está bom. Então, é isso. Este é o tour. Não sei se... Vou jantar, como é óbvio. Mas não sei se grava ou não. Ontem. Eu não gravei vlog. Porque quis mesmo, tipo, descansar. Precisava mesmo destes dias para descansar. Mas ontem a gente foi a um restaurante italiano. E foi pena mesmo não ter gravado. Porque foi mesmo muito fixe. Eu já tinha ido quando vou de férias para outros hotéis. E também já... Mais do que uma vez. Que tenho outro tipo de restaurantes. Só que desta vez era diferente. Foi um italiano gourmet. Entendem? Tudo lindíssimo. Eu não tirei fotos. Mas o Filipe, eu penso que ele tirou. Vou pedir para ele me enviar. E depois eu coloco no meu Instagram. E é isso. Que é Bruno Rodrigues. Antarskaff. Esqueci o que se diz. YTS. Não sei se vai lá seguir. E tanto. Então é isso. Agora vamos então ver uma série. Estamos a saber que é Brits. Gente, se esqueçam o inglês que é Pathy. E tomar banho. Para depois ir jantar. Ok? Então é isso. Bom meninas. Eu vim me despedir então por hoje. Pelo vlog. O meu cabelo está todo marcado. Porque eu tomei banho. O cabelo está molhado. E entretanto. Eu prendi o cabelo para ir jantar. E ele ficou logo marcado. Tirei o puxinho para... Para ele acabar de secar. Antes de me deitar. Porque eu não gosto de dormir com o cabelo assim úmido. Não gosto. E é isso. Já adianto aí aqui já as malas. Para amanhã ir embora. Que assim fica tudo mais direitinho. As coisas de praia e assim. Só faltam mesmo os produtos de higiene. Beleza e assim. Já preparei roupa dos miúdos para amanhã. A minha também. Por isso o Filipe também já tem tudo preparado. Por isso... É isso. A gente já era para ir à quarteira. Para me... Digamos. Relambrar a minha infância. Que eu passei lá durante muitos anos. Só que a verdade aquilo também é sempre a mesma coisa. O Martim sentiu-se mal. Vomitou. Então achámos por bem ficar. E nem ir lá para baixo. Para aquela parte dos hotéis. Que fazem aquelas festas. Assim nos barzinhos. Nada. Viemos mesmo para o quarto. Ele também foi-se intervir um pouco. De momento já veio aqui. Porque ele quer se despedir. De vocês. E é isso. Então o vlog de hoje. Encerro por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de... Like, se inscrever e comentar e partilhar. E é isso. Um big beijo. E até ao próximo vídeo. Like. Tchau. Sim, like. Tchau.